Aqui tá 0x0, chuta Edson celular pra linha de fundo e tira de meta Lá vai, ele bota na metade do gramado com bola 7 Narciso, administrador do grupo, rola pra Maciel O Maciel chama, rola no sapo na ponta esquerda Encarna a marcação do 10, sai pela linha de fundo Para a insatisfação do Maciel, Betiscana Pronto, capi Junto com Anderson Bezerra Bado Xaga E o patrocínio de costas de cabelo feminino Freestyle Perio Oi? Qual a falta? Filmei Foi o gol não? Ah sim Ei Arão Tô doido pra filmar um gol no teu hoje Tu não faz? Acabou? Vamos Ei Derson Vou começar contigo Derson Derson Vou pegar aqui o Magão primeiro Vou pegar aqui o Magão primeiro Praticamente tiraram uma rodada inteira, né Magão? Foi bom o jogo aí, conseguimos dar troca de passe Conseguimos tirar várias pareias aí, aí depois o time cansou Aí acabou Mas deixou o gol? Deixou em duas assistências, errei gol na cara Ah sim Vai botar no grupo Vou botar no grupo Diga aí, você deixou o gol, o último da pelada Fale aí seu desempenho O time me deixou lá sozinho E eu só fiz empurrar pra dentro e correr pro abraço Fale aí sobre o desempenho da sua equipe Tá bom, tá bom, melhorou no final Mas tinha uns dois delegados aí, o Sapino toca a bola Mas deu pra gente sair com a vitória Na próxima sábado, colete novo, né? Colete novo Já comprou o teu? Ah, vou botar lá em casa Ah Crack do time Fale sobre seu time, sobre a pelada em geral e tudo Pago, eu tenho pra falar hoje que a pelada foi produtiva, né? Apesar que não deu muita gente hoje, mas Deu pra todo mundo brincar de boa, suar É isso daí Muitos gols Ganharam, fizeram muitas rodadas, ganharam muito jogo Ganhamos duas paredes aí, perdimos uma nos pênaltis aí, mas No final de tudo, deu tudo certo E o improviso, revezamento de jogador, de goleiro Mas mesmo assim as vitórias foram saindo Mesmo assim as vitórias foram saindo Certo Jean Borré, quero você Quero você hoje Jean Borré Fale sobre a pelada hoje Na próxima semana teremos coletes novos E aí? É isso aí, com certeza eu tô voltando hoje Infelizmente eu tava com uns problemas aí No joelho, né? Posterior e no joelho esquerdo Mas graças ao departamento médico aí A toda a comissão técnica aí Eu tô voltando aos poucos E sobre os coletes, né cara? É bom a gente ter uns coletes aí e tal Pra a galera aí ter o seu uso próprio aí Pra não tá passando suor, cara Para os outros, né? Para os outros, entendeu? Isso é questão até de gênero da pessoa, entendeu? Então, fico muito feliz aí Ter voltado e vamos que vamos Se Deus quiser Deixa eu pegar o Narciso Que tá voltando a jogar hoje E aí Narciso? Fale sobre a pelada de hoje O povo tá te cobrando muito Sua presença E aí? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus, como sempre Tem alguns contratempos Mas acontece Depois todo mundo com cabeça fria Todo mundo se entende novamente A pelada tá voltando Não, não é que tá voltando Na verdade a nossa pelada Sempre foi desse formato Pessoas boas Homens leais Pessoas que gostam do futebol Isso aí O nosso futebol aqui na margem do rio Puti Aqui ao lado da chaiada É um negócio de vir e comprovar Certo Sinta-se convidado Você aí que tá assistindo Nosso amigo no canal Do YouTube Jorge Luiz Do YouTube Isso Compareça aqui a nossa pelada Sinta-se convidado A participar da nossa pelada Todos os sábados A partir das 16 horas Amanhã tem o jogo, né? Amanhã temos um jogo aqui Tem um jogo aqui É quanto jogo? É só um? É só um jogo É só coisa de folia mesmo De pinga Digo horário Na verdade a gente gostaria Que começasse cedo Mas a partir de 9 horas da manhã 9 horas agora já tá rolando Pro primeiro e segundo tempo Isso Certo Obrigado Narciso Administrador do grupo Betis Cana Clínica cardiológica Pronto capi Bado Chaga Bado Chaga Junto com Anderson Bezerra Baby Baby Freestyle Coste de cabelo masculino e feminino E E Bado Chaga Betis Cana Junto com Anderson Bezerra Clínica cardiológica Pronto capi Aqui nós desfazemos Nossa grande jornada esportiva Aqui nós vamos desfazer Nossa grande jornada esportiva Obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Boa noite Torcida piauense E até a nossa próxima Próximo trabalho Nossa grande jornada esportiva Próximo trabalho Próximo trabalho Próximo trabalho Próximo trabalho Próximo trabalho Próximo trabalho